E aí pessoal, hoje eu vou estar ensinando vocês aí como desbanir do Omegle ou Omegle, tanto faz essa porra, não me venham corrigir aqui embaixo, tá? O Omegle, tanto faz, tá? Aqui por exemplo eu vou estar usando o navegador Google Chrome, de exemplo, no Firefox vai ser a mesma coisa, parecido, assim, meio parecido, se você não usa o Google Chrome, aí fode Goiás, é, mas enfim, eu acho que é a mesma coisa, no Firefox você vai clicar em ferramentas e opções e tal, vocês vão ver aqui, primeiro eu vou estar, abrindo aqui o Omegle, e aqui vocês podem ver que eu fui banido, né? Eu estava mostrando o meu cachorro na webcam, né? Aí fui banido, viu? Agora fodeu, né? O que eu faço? Então eu vou ensinar pra vocês, primeiramente como eu estou aberto aqui, configurações, vou ensinar como que abre, você vai clicar aqui, nesse esquema aqui, nesse Bragg Night Key, que se chama Personalizar Controlar Google Chrome, clica aqui, aí vai aqui em configurações, e clica pra abrir, aqui o meu já está aberto aqui, já deixei aberto, e aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão descer essa barra aqui, vai estar lá em cima, vocês vão descer, e vão clicar aqui em mostrar configurações avançadas, tá? Você vai clicar aqui, limpar dados de navegações, aqui a gente vai limpar os cookies, tá? O que acontece? Quando você entra em um site, o site deixa cookies no seu computador, ou seja, seu IP, como você customizou ele, a cor que você deixou o site, se o site for de personalizar, o idioma, tal, o cookie é nada mais que o site salva no seu computador, né? Então, como faz em torno de uma semana que eu não entro no Amigo, tá? Aí eu vou limpar cookies a semana inteira. Se você entrou no Amigo ontem, foi banido, você coloca aqui do dia anterior, tá? Vamos clicar aqui, limpar dados de navegação. Lembrando que quando você faz isso, se você estiver logado no Facebook, vai deslogar, se você estiver logado no Hotmail, vai deslogar, enfim, em todo site que você estiver logado, vai deslogar, porque você está limpando os dados de navegação, tá? É, mas não tem nenhum problema, você vai deslogar, depois você loga novamente, não tem nenhum problema, tá? Tá, você limpou os cookies, aí o próximo passo é você reiniciar seu modem, tá? Aí você vai lá, tira o modem da tomada, no meu caso, meu modem fica no teto, então, é, o modem e o roteador fica no teto, né? Mas, você precisa só reiniciar o modem que vai mudar o seu IP. Lembrando que esse método só funciona pra quem tem a roteador, tá? É, só funciona pra quem tem roteador, porque o roteador vai estar mudando o seu IP toda vez que você reiniciar o modem. Então, vamos lá, vou pausar aqui e vou lá, é, desligar meu modem da tomada e colocar, é rapidinho, tá? Pronto, como vocês podem ver, eu já coloquei pra reiniciar meu modem, aí ele já reiniciou, só que o computador demora um pouquinho pra reconhecer. Tudo pronto, agora é só apertar um F5 ou atualizar aqui, clicar aqui, né? F5 também atualiza. Como vocês podem ver, já foi desbanido, tá? Tá carregando o site aqui, aí vocês podem ver vídeo e tal, eu não vou ligar o webcam, porque eu não quero exibir a cara de nenhum safado aqui, pra mim poder ter que editar o vídeo de novo e tal, mas vamos clicar aqui em teste, texto, né? Aí tá procurando por uma pessoa, já achou, fala um oi aqui, aí vocês já podem ver aí que tá desbanido sem aquelas propagandas, sem esses esquemas aqui. Vamos voltar aqui pra vocês verem, tá tudo certinho o site, o vídeo aqui não tá carregando porque eu não liguei meu webcam, tá? Mas, aqui no meu computador, no caso, eu tenho que ligar o webcam pra aparecer o vídeo, tá? Mas, fora isso, tá tudo certo, vocês podem testar aí, lembrando que você precisa de roteador, tá? Então, muito obrigado por ter assistido e até a próxima, pessoal. Beijo!